Olá, nossa tabelia de informações continua e é bom lembrar que não é só futebol, são todas as modalidades esportivas que tem competições em linhares e região. Vamos então conferir os destaques de hoje aqui no Tabelinha. Linhares faz jogo de despedida na Copa Espírito Santo de olho na segundona do ano que vem. No resumo de nossa agenda para o esporte amador, tem Copa Japão de Jiu-Jitsu, tem handball e é claro, muito futebol. O nosso bate-papo é com o presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguci, que responde. Dá para se levantar para voltar rapidinho para a primeira divisão? E os gols que contam a história do brasileirão. Flamengo é um dos candidatos ao título que não se aproveita de mais um tropeço do Corinthians e perde para o fogão. Você me ouve, você me vê, é a Tabelinha Esportiva do Rádio com a TV. Muito bem, minha gente. É Cultura dos Esportes direto lá na Rádio Cultura e Tabelinha Esportiva aqui numa super dobradinha todas as terças-feiras. Gente, gols que contaram a história principalmente dos carioques do Campeonato Brasileiro no último final de semana para a gente avaliar para bater papo aqui com o Carlos Dório, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. É o homem da banda Canyon. Banda Canyon. Nós cantamos qualquer tipo de música. Quem escolhe é a pessoa que vai contratar que escolhe. Sofrência, alegrença, tudo? Alegrença, forró, música italiana, qualquer uma. Tá bom. E Adalto Merigusto está aqui, presidente do Neat Balclube. Caraca a todos, prazer em estar aqui. Então vamos ver gols aí. Botafogo 1x0 para cima do Flamengo. Roger é sempre oportunista. Marca em cruzamento de Valência. Começou com escanteio, sempre Valência. Pimba. O Igor Rabelo bateu de cabeça na trave. E Roger, sempre carrasco do Flamengo nos clássicos, foi lá e marcou. Ele tinha perdido uns dois gols já. Mas artilheiro que já está acostumado à pressão, não está nem. Ele perde, mas depois faz. Aí no segundo gol, mas joga muito bem trabalhada pelo Botafogo. Pá, tudo direito. E o Flamengo só assistindo. Ali no meio, pá. A bola ali, na ala direita. Bruno cruzou. Praticamente que de letra, o Roger foi lá e fez o segundo gol. Vitória de 2x0, selando a vitória do Fogão. E o Vitória da Bahia, rapaz, partiu para cima do Fluminense no primeiro tempo, né? E fez 1x0. Olha a jogada lá. Pimba na área. Sobrou para ele, Neilton. Dominou com categoria e colocou no cantinho esquerdo do goleiro Thiago do Fluminense. 1x0. Aí o Wendel, nova joia do Fluminense, empata logo no início do segundo tempo. Jogada do Henrique Dourado. O Wendel foi lá e bateu com tranquilidade. Empatando o jogo. O Fluminense depois viraria, né? Henrique Dourado, com a calma de sempre, vai bater o pênalti. E vira para o Fluminense. Olha como é que ele bate o pênalti. Aí pênalti, claríssimo, né? Do Thalisson, ali em cima do Wellington. Olha, ele espera a definição do goleiro. Para ter uma calma dessa, meu amigo, ele vai olhando para o goleiro. Ele não olha para a bola. Quando o goleiro define o canto, é que ele define aonde vai bater. Tem que ter muita frieza, muita, mas muita calma. E esses dias eu vi cronistas, Adalto, discutindo, né? Ele é o melhor batedor de pênalti do momento. Faz tempo que ele não perde um pênalti. Aí o Vitória empata com o Canu, que começou aqui a se projetar no futebol capixaba, defendendo o Jaguaréu lá do Chiesa, que, depois de uma cirurgia no ombro, entrou nesse jogo aí. E sabe quem batia assim, Adalto? Giovani, lembra? Verdade, muita categoria. Do Vasco da Gama. Aí o Vasco, contra o Grêmio, faz 1x0. Portões fechavam, mas a galera estava do lado de lá do Vibrando. Matheus Vidal, ouvindo a galera do lado de fora do estádio, comemora com o Vasco, 1x0 diante do Grêmio. E foi só. O Vasco é assim, né? É 1x0 apertadinho. O técnico falou que o time tinha que mandar no jogo, ter posse de bola, não adianta. O Vasco é limitado tecnicamente para isso. Tem que jogar fechadinho, como faz o Botafogo, no erro do adversário. E foi assim que o Vasco venceu o jogo. Carlos Dória, o Flamengo tem a grande chance de amenizar o golpe da saída da Libertadores deste ano, se classificando logo para a do ano que vem, pela Copa do Brasil, na decisão com o Cruzeiro. O jogo vai ser só no próximo dia 27, não entendi, porque o Reinaldo Redo está fazendo um revezamento. Mas ele já tinha um time base legal, não sei por que ele está mudando tanto. Mas e agora, como fica, hein, Carlos Dória? Você acha que o Flamengo pode encontrar mais facilidade que o Cruzeiro se abre? O Cruzeiro, com o apoio da torcida, que faz o Mineirão tremer, pode levar a essa? Altamar, eu acredito que o Flamengo vai ter uma certa dificuldade para esse jogo da final da Copa do Brasil. Porque o Cruzeiro segurou o jogo lá o mais que pôde. Agora, dentro do campo dele, com o apoio da torcida, eu acredito que o Flamengo não tenha tantas chances assim, Antemar. Vamos ver. Eu estou achando que o Cruzeiro vai se abrir mais pelo apoio da torcida e o Flamengo, um time muito técnico, pode se aproveitar. Vai depender muito do que vai acontecer no início do jogo. Bom, e no Campeonato Brasileiro, cara, será que vai dar Corinthians, mesmo não sendo esse timaço todo, mas tem um bom padrão de jogo? Perdeu três partidas seguidas. Só que quando ele perde, os concorrentes também perdem. É, fica difícil, porque o Corinthians estava com o time certinho, apesar de todos dizerem que não é um grande time, é um time que joga certo, apenas isso. É um grande time, mas não tem grandes valores individuais. Não tem valores, então. Está jogando certo. Agora, três partidas. Agora, na próxima, agora ele já tem que se recuperar, porque pode ser uma decadência da equipe e aí começa a complicar também, Antemar. E pega logo o meu Vasco, meu amigo, no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, na Copa... O Vasco tem altos e baixos, então pode esperar qualquer coisa. Na Copa Espírito Santo, a Desportivo já tem oito pontos a mais que o Rio Branco, nove a mais do que o Espírito Santo, seis a mais do que o Itapemirim e vitória. Mas pelo nível dos times, tudo pode mudar nas semifinais. Daqui a pouco a gente discute mais isso. Agora, pelo Esporte Amador, pela abertura do Campeonato de Futebol Amador, terceira divisão, complemento da primeira rodada, do Botafogo do BNH, venceu os canalhas. Três a dois. O gol foi do artilheiro Jorge. Esse cara está fazendo gol aí no Esporte Amador. Adalto aqui, quem dá uma olhada nesse jogador? Jorge, hein? Está metendo gol de tudo quanto é jeito. Confira aí o que anda acontecendo no nosso Esporte Amador. Campeonato de Futebol Amador da terceira divisão. Botafogo do BNH, três canalhas, dois. Você confere ainda, dentro da nossa agenda, Linhares no Campeonato Estadual de Handball, 23 de setembro. Deve ser contra a EVV. Time fortíssimo aí. Campeonato de Bocha de Linhares. Ainda hoje, jogos nos bairros Conceição, BNH e o Campo do Moreira. Agora à noite, a partir de 19 horas, a bola vai rolar. Tem Copa Japão de Jiu-Jitsu, no próximo Domingão, no ginásio de esporte do bairro da Conceição. E vem aí mais duas competições no Futebol Amador. Campeonato de Veteranos, 35 anos acima. Três vagas para jogadores de 38 e o goleiro, 30 anos acima. E Campeonato do Interior. Daqui a pouco o assunto é o Linhares Futebol Clube. Time se despede da Copa Espírito Santo 2017, no próximo sábado. Quais são os planos para o Capo Xabão 2ª Divisão 2018? Haverá recurso? Haverá apoio? Haverá parcerias? Conosco o presidente Adalto Menegusto está aqui, e vai falar sobre tudo isso, porque você vive perguntando. Daqui a pouco. Muito bem! Mais um bloco aqui, o último do seu tabelinho esportivo. Bom, conosco aqui o presidente Adalto Menegusto. Depois de uma vitória e uma derrota nas últimas duas partidas, o Linhares Futebol Clube se despede no próximo sábado da Copa Espírito Santo 2017, em jogo contra o Vitória na capital. Quem torce para o Linhares é o Atlético Itapemirim, que luta pela última vaga nas semifinais contra o próprio Vitória. Os dois têm 13 pontos na chave B, e o Atlético leva vantagem no número de vitórias e saldo de gols. Só que o Atlético pega desportivo, que quer terminar bem a competição, ninguém alcança mais a desportiva, mas ela quer ficar com moral com a torcida, né? Já quem vem de seis vitórias e apenas um empate, já está classificado, já estão classificados Rio Branco, Espírito Santo e a própria Desportiva. Entre os que vieram de fora no Linhares Futebol Clube, tem Belchior, apenas 24 anos, já passou pela base do Vasco como grande promessa, tendo chegado até a seleção brasileira na base. Engraçado que o Linhares ficou sem todos os jogadores da casa mais experientes, como Jailson, zagueiro, e Brum, contundidos. Em grande parte dos Jogos Wilker, alemão, não continuaram. E conosco aqui o presidente Adalto Menegus para explicar isso tudo. Adalto, o que houve para que estes jogadores não permanecessem no elenco, já que o elenco ficaria um pouco mais competitivo, já que é desportivo, né? Esse timaço todo aí para sobrar tanto na competição. Na realidade, eu tenho mais esse ano, nesses últimos 11 anos, nesse ano a Copa Espírito Santo foi a mais difícil que nós enfrentamos. Por exemplo, a Desportivo veio da Série D, né? Manteve a base. Até melhorou, né? Exato. O Itapemirim foi campeão, também manteve a base. E o Vitória investiu muito alto. Nós tentamos fazer uma equipe forte, mantemos os jogadores da cidade experientes, como o Jailson, o Brum, o Ilker, o alemão. Mas infelizmente tiveram contusões, né? Então, a gente sentiu a falta desses atletas, mas é o esporte, é o futebol. Então, o Lianes... Mas faltou dinheiro também. Exato, mas sabe que é caro. Para fazer um campeonato, para a gente ter um apoio, não é o que é necessário. Mas é tudo isso. Um apoio, você faz uma equipe forte, monta uma equipe forte. Então, sem isso, você não faz futebol ganho. Isso daí, então, prejudicou aquele plano que você falava, do Adriano, do Paulo Roberto, do Paulinho Pimentel. Um goleiro mais experiente, né? Já que o Felício, além de baixo, é um jogador ainda com bagagem. Isso daí atrapalhou? Lógico que o tema atrapalha, né? Porque você... É diferente de você manter 15 atletas experientes, já com bastante jogos, né? Numa competição. Essa experiência ajuda a equipe a se fortalecer. Então, sem esse apoio financeiro, prejudica e foi o que aconteceu, né? Foram aí, infelizmente, não tivemos bons resultados, mas estamos no caminho. O caminho é esse, é de renovação, para a gente preparar o time para o ano que vem. Nós até estávamos discutindo lá no programa de rádio, Carlos Doria, que se o Linhares tivesse esses jogadores aí, né? Paulo Roberto, Paulinho, um goleiro mais experiente, o próprio Adriano, era time de chegada, né? Já que a Desportiva, embora tenha mantido uma base da Série D, não é essa coisa toda, um time mais caseiro, assim como o Itapemirim, né? É, Otamari, eu acho que se o Adalto conseguisse esses jogadores que você está ali, Paulo Roberto, Paulinho Pimentel, apesar que já tem uma certa idade, mas é um jogador muito aplicado, um jogador que faz sempre a diferença. Eu acredito que o time do Linhares poderia ter uma melhor estrutura dentro desse campeonato, porque o time que nós estamos vendo aí, como sempre, nós batemos naquele problema do dinheiro, né? Que, inclusive, tem aquela lei da Prefeitura, de os 2%, para repassar para o Linhares, mas parece que está tendo uma certa dificuldade quanto a isso, Otamari. Pois é, vamos em frente, então. Adalto Menegucci, e os parceiros, a dedução de impostos da lei, Arildo Borges, entrou dinheiro, se não entrou dinheiro, por quê? Ou entrou dinheiro, ou não entrou dinheiro? Otamari, nós tivemos apoio na primeira divisão, no início do ano, né? A lei, o prefeito Coerino, ele sabe que ele gosta de futebol. Nós estamos, então, na segunda parte do ano, que é a Copa Espírito Santo, né? Exato, então, até o momento ainda, né, está em processo a lei, mas tenho certeza que o Linhares vai ser ajudado, temos que pagar as contas, né, lei, né? Enfim, enquanto isso, eu não vejo problema, né? Acredito que tudo vai se resolver. Adalto, eu já ouvi que quando chega um grupo querendo ajudar, descentralizar no Linhares, Adalto, você entra com o nome, a gente entra assim, a gente entra com a gestão, a gente paga tanto, a gente ajuda aqui, não dá certo, né? Mas já ouvi também que já chegou, você já ofereceu isso e o pessoal também não está querendo mais pegar o barco. O que é fato e o que é boato nisso tudo aí? Tem aparecido gente e você não acha uma boa fazer uma congestão ou não tem aparecido ninguém para fazer algum tipo de parceria? Temar, o futebol você sabe que é muito caro, né? E, às vezes, o problema maior nosso é o estádio. Nós temos dificuldade de jogar no Joaquim Calmopa, ele fala de ser caro e tal. E o outro problema é o passado do antigo Linhares, né? Essa história de ter falido e tal, então, tem que ter muita responsabilidade para fazer o futebol, Temar. Então, o clube está aberto, a gente oferece, a gente tenta trazer alguém para o nosso lado. O que eu fico imaginando é o seguinte, nós temos aqui a matéria-prima, talvez uma das melhores de todo o estado do Espírito Santo, tanto que há muito tempo o Linhares joga mais com jogadores locais do que jogadores de fora, ao contrário do pessoal da Grande Vitória e do sul do estado. De repente, um grande empresário aí fala, Ah, Adalto, eu entro com tantos reais, mas o jogador que surgir aqui, eu quero 50%, eu vou entrando com dinheiro, mas também com participação, caso algum jogador desponte, haja uma negociação. Eu vejo isso, né? Mas é certo, eu sempre quis fazer isso. É um projeto meu, de reunir 10, 15 empresários da cidade e todos, né? Sentar, conversar, caso negocie um jogador, que não é fácil também. Estamos aí 20 anos, né? Vamos colocar uma média aí, né, de 3 anos, se tiver uma boa estrutura, surgir um jogador, não é fácil, mas se surgir um jogador em 3 anos, por exemplo... Então é um projeto, mas é quem? A gente tenta, a gente fala, todo mundo sabe, as pessoas, eu converso, eu chamo, explico, mostro como é que é o futebol, o que a gente pode ajudar, o que é melhor para a gente crescer, elevar o Linhares ainda, né? Para voltar a ser como foi grande no passado, o antigo Linhares... É fato ou boato de você usar mais o dinheiro para o Campeonato de Capixaba e não investe na Copa Espírito Santo? Isso é fato ou é boato ou você usa a mesma grana nas duas competições? Para fazer um Campeonato de Capixaba, você gasta uns 300 mil no mínimo, né? Para esse campeonato. Então você usa, você começa o campeonato e esperando o da Copa Espírito Santo para terminar de pagar as dívidas. Então é assim, não é tão simples. Hoje o Linhares está devendo 120 mil reais do Capixabão. É um fato, né? E quem vai pagar essas contas? Então é muito sério, a gente tenta, a gente vai levando aos poucos, dá um jitido aqui e dali, mas é muito caro o tema. Virou, o Linhares hoje paga FGTS, paga INSS, todos os atletas, funcionários, enfim, é o teu CT que custa, né? Mas então está claro que nós estamos com a estrutura muito ruim em termos de recursos, em termos de jogadores, porque o jogador que tem um pouco mais de bagagem ou de técnica sai, não fica. Não adianta ser só jovem, tem que ter talento também. Por que mesmo assim você entra na competição? Você ainda acredita que tem jeito? Bom, Domingos, primeiramente foi um prazer, né? A gente tem essa paixão pelo futebol e não pode parar o futebol profissional de Linhares. São 28 anos ininterruptos que a cidade de Linhares representa, tem um representante na primeira divisão ou na segunda no Campeonato Capixaba. Então é histórico, temos aí hoje vários jogadores nos clubes do Brasil, garotos novos de 14, 15 anos, já mandamos os 21 para a Europa, né? Lógico, jogadores assim, não de alto nível, mas que jogam algumas equipes pequenas, mas que através de lá podem aprender o idioma, seguir alguma carreira diferente. Então nosso trabalho é esse. Agora, precisa de dinheiro. Para você ter ideia, o Real Noroeste gastou quase 6 milhões de reais nos últimos 4 anos. 6 milhões de reais de investimento. Então é muito sério isso. Então se tem dinheiro, investe, investindo tem resultado. Agora, você só é intermediário para levar o... Por exemplo, o Francisquinho, que foi lá para o Flamengo, ou o Linhares como empresa tem participação relevante nos direitos, caso o Flamengo valorize, use e negocie esse jogador para um outro clube. Sim, Altemar, o Linhares tem porcentagem, né? Daqui a dois anos o Flamengo tem interesse em renovar o atleta, renovando a gente, vamos sentar para ver o que vai acontecer, fica o 10%, 15% para o clube. E esse que é o negócio, coisa que nunca aconteceu até hoje, né, Altemar? Precisa de dinheiro. E o que o Linhares está fazendo para atrair esse dinheiro? Estádio, que significa também atrair mais torcedores, ter uma identidade com o torcedor, o que está faltando para o Linhares captar aí essa... Altemar, eu acho que o nosso maior problema é o estádio. O estádio com o refletor. Você tendo isso, já é o primeiro passo para você mostrar, dar retorno para os patrocinadores. Então hoje nós temos um estádio, né, gramado excelente, só que um sol escaldante às três da tarde, quase ninguém vai no estádio. Então como você vai levar o torcedor? Como é que você vai colocar, já com esse com o empresário, mas, Adalto, vou colocar o que lá? Ninguém vai no campo. Se é um estádio com o refletor à noite, sim, o torcedor de Linhares gosta de futebol. Com certeza teríamos aí dois, três mil torcedores à noite. Você acha que pode ter algum projeto para ali no centro de treinamento do Linhares de Futebol Clube sair um estádio, quem sabe para três mil pessoas, com arquibancadinha ali, mesmo pequena, mas você tendo o seu cantinho para jogar? Temos sim, Altemar. Eu tenho esse projeto, inclusive já esse ano, na Copa Espírito Santo, que começou infantil, juvenil, e estamos jogando lá já, já terminamos de morar um pedaço. Então eu creio que até o ano que vem, a gente vai julho, por aí, nós vamos estar prontos para pelo menos jogar, pelo menos uma Copa Espírito Santo, que é mil lugares sentados. Então, é o primeiro passo. No antigo Linhares de Futebol Clube, surgiu uma campanha de arquibancada, lajota para cá, tijolo para lá. Cimento. Você deu alguma coisa, né? Dois sacos de cimento, Altemar. Cadê? Não sei. Eu acho que cimento virou sorvete. Virou sorvete. Então, tem uma campanha nesse sentido, sendo séria, ali, a campanha do cimento e da lajota. Eu acho que o pessoal vai doando, porque mais de 160 mil habitantes, eu acho que o Linhares já tem quase 200 mil habitantes, mas no oficial, uma boa campanha. Teria condições do Adalto colocar nessa empresa dele, Linhares, digamos, 10 ou 15 diretores? Última pergunta e rápido. Lógico, está aberto, Dória. Está aberto. Quem quiser, eu sempre disse, já tem 10 anos que eu digo isso, quem quiser vir participar do Linhares, está aberto as portas. Sempre esteve. Eu quero é que cresça o futebol da Linhares. O Linhares não é do Adalto, o Linhares é da cidade. Só que eu preciso de apoio. Não é tão simples assim. Quem não conhece a história, vai lá conhecer a história pessoalmente. Só fala quem não conhece. Então, beleza. Valeu, Carlos Dória. Ok. Precisando de dinheiro, fala aqui comigo. Fala com o Temar. Eu falo aqui com ele. Adalto, meu negócio. Beleza, Adalto? Obrigado, Adalto, mais uma vez. Ou se não, fala com o nosso amigo lá. Tem que ir para não chorar. Bom, valeu então. Obrigado aí a você, ligadão aqui no nosso Tabelinha Esportiva. Estamos lá também no programa Em Vitória, o R Sim Notícias, na Record News. E mais esportes, logo mais no Sim Esportes, às 19 horas. E amanhã no Cultura nos Esportes, a Rádio Cultura M920, de 11 ao meio-dia. Você pode mandar, já diversas vezes coloquei na tela, mensagem de texto ou WhatsApp para o número 998267073. Sugestão de pauta, tudo aqui para o nosso esporte em Linhares e região. Um abraço pessoal da Academia Premier, um abraço lá para o pessoal do Antigo Linhares, o Eitamar, lá da Loja Globo, sempre ligadão aqui na nossa programação. O Júlio César, lá da Casa do Ciclista, um abraço também aí para você. Um abraço para todos que estão ligados na nossa programação. Até o próximo Tabelinha. Tchau, tchau.